Então, terminei aqui de retirar os componentes, a outra placa aqui, só deixei esse destino aqui, porque eu não vou usar ele não, vou botar outros. Tem aqui o CI, deu um trabalho para tirar, sem um sugador, mas tem, aqui os capacitores, vou usar, aqui alguns capacitores de cerâmica e resistores. Então, está soldando agora tudo aqui nessa placa, e acompanha aí o processo. Música 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 Música